Morreu hoje, aos 40 anos, o filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Ronaldo Ramos Caiado, filho, era o filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes. Ainda não há informações sobre a causa da morte. O governador recebeu a informação do falecimento do seu filho enquanto estava junto com a esposa em uma missa. Diversas autoridades já lamentaram a morte de Ronaldo Ramos Caiado, filho.